Opa, tudo bem? Estamos de volta em nossas redes sociais e eu quero passar aqui uma informação que venho notando ultimamente no comércio de Presidente Pensaslau, o pessimismo. A gente entra numa loja para comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, né? Porque eu também comercializo as publicidades que tem em nossas redes sociais, em nosso blog, a gente nota que existe um pessimismo muito forte em alguns empresários. Não são todos, tá? Mas existe aquela coisa assim, ah, não tá bom, tá faltando consumidor, tá tudo muito ruim. Mas o que eu noto também é que em algumas lojas existe o consumidor, né? Em algumas lojas está acontecendo várias vendas. Então preste atenção em você que é empresário, o Presidente Pensaslau e que está atendendo os seus clientes também, os vendedores que vão até a sua loja, se você não está tendo um momento de pessimismo exacerbado, tá bom? Porque enquanto que você mostra esse pessimismo, tem gente, entre eles os seus concorrentes, que está faturando, está otimista e está vencendo com tranquilidade. É só um recado aqui em nossas redes sociais pra você. É só um recado aqui em nossas redes sociais pra você. E aí